Terá tem perda d'Ártica na família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. As fortes emoções da novela bíblica Gênesis estão se esquentando cada vez mais na tela da Record TV. Porém, uma das cenas mais marcantes está prestes a acontecer nos próximos capítulos da novela de Terá e Abraão. Acontece que uma morte trágica irá abalar de uma vez por todas a família de Terá e Amate, após sofrerem com uma grande traição do marido de Amate. O pai de Abraão ficará chocado com a notícia da morte de seu anti-querido mais chegado. Abraão também irá sofrer muito com essa perda d'Ártica em sua família. Amate, que já está sofrendo muito com a traição entre Terá e a saudade d'Azanade, também sofrerá muito com essa perda que acontece na cidade de U dos Cadeus. Todos os amigos da família ficarão chocados com essa morte repentina na casa de Terá. Aya e as filhas tentarão ajudar Amate e seus filhos após descobrirem essa tragédia familiar. A sua serva Yafa também ajudará a consolar sua patroa Amate, que já sofre com a traição do marido com a sacerdotisa de U. Se colocando no lugar da dor terrível de mãe, Aya com as suas filhas darão apoio total à mãe de Abraão, que não se conforma com a perda repentina da família. Estamos falando da aceituação trágica que acontecerá com o jovem Arã, irmão de Abraão e de Naom, o filho mais novo de Terá. O jovem Arã se casará com a jovem Reduana e o casal terá o filho Ló, sobrinho de Abraão, que em breve se chamará Abraão. Arã conheceu a menina Reduana na escola de escribas e desde então o irmão de Abraão se apaixonou pela loirinha da escola de Rú. Ao crescer, Reduana fica jovem e bonita e passa a se casar com o rapaz Arã, com apoio da família. Terá, Amate, Abraão e Naom receberão a notícia de que Arã morreu e a esposa dele, Reduana, ficará chocada com a morte do marido. A morte de Arã vai abalar as estruturas emocionantes e de alegria da família de Terá e Amate. Reduana vai chorar bastante a partida do amado querido. Terá ficará tão arrasado com a perda táctica do filho Arã que ele resolverá ir embora do reino de Rú. Amate ficará inconsolável com a perda do filho que era pouco dava atenção. Arã deixará a esposa Reduana e o filho Ló. Terá assumirá a cuidar da Nora Reduana e do neto Ló. Amate vai ficar se sentindo culpada por não ter cuidado mais do seu filho Arã. Amate é amparada pelas amigas e servas da casa. Reduana também recebe o mesmo apoio. Terá revela a todos que a família irá partir do reino de Rú. Nade, a sacerdotisa sedutora, ficará chocada com a morte de Arã e com a partida repetida de Terá, que deixará a cidade de Rú em breve. Após o luto sofrido, Amate e os filhos se preparam para partir de Rú dos Cadeus para sempre. Terá reúne uma caravana para partir para Canaã. Mas o pai de Abrão desiste no caminho e resolve ficar em uma vila. Terá se agrada do local e coloca o nome do local com o nome do seu filho que acabou de perder. Terá e a família passam a viver na comunidade Arã. Parabéns para você que chegou até esse ponto do vídeo. A partir daqui, você vai ter um resumo exclusivo de tudo o que vai acontecer até o final da novela Gênesis. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixe o seu like. Não esqueça! Agora vamos à história das próximas fases emocionante da novela bíblica. Será a partir daí que Deus chama Abraão para continuar a caminhada até Canaã, uma terra que emana leite e mel. Abraão e sua caravana deixarão para trás a terra de Arã. Mas antes, o grande patriarca da fé irá ficar até os últimos dias de vida de seu pai Terá. Quando chega a época de Abraão partir para Canaã, o seu filho Ló, filho de seu irmão Arã, que faleceu, e de Reduana, resolve segui-lo até Canaã. Vale resaltar que após a fase do Ubu dos Cadeus, a novela Gênesis passa a exibir essa jornada de Abraão. Nesta fase da jornada do patriarca Abraão, acontecem as passagens de Abraão e Sara no Egito. Também acontecem as passagens de Abraão e Ló com a destruição de Sodoma e Gomorra, as cidades do pecado. Uma mulher vira um estátua de sal nessa passagem bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra. Em outra passagem emocionante, Abraão receberá a visita de três homens celestiais em sua tenda. E o patriarca da fé receberá a notícia de que o seu filho legítimo nascerá em breve. Em seguida, Isaac nasce para a alegria de Abraão e sua esposa Sara, que já estarão avançados de idade. Vale resaltar que Abraão também terá um filho chamado Ismael com H, a serva de Sara. Mas o convívio disputado entre serva e patroa não vai durar muito tempo. Abraão então será obrigado a tomar uma atitude didáctica com a serva H e seu filho Ismael. Isaac cresce e se casa com Rebeca. O casal terá os filhos Esaú e Jacó. É a partir daí que começa a fase de Jacó. Esaú perde o direito de primogenitura para Jacó. E o filho mais amável de Rebeca foge para a casa do tio Labão. Mas antes de chegar na casa do tio, Jacó sonha com anjos subindo nas escadas. E ele acaba fazendo um voto com Deus e derrama um azeite numa pedra. Jacó chega na casa do tio Labão e se apaixona por Raquel, a filha mais bela de Labão. Jacó trabalha por sete anos e se casa com a filha de Labão. Mas Jacó é enganado e acaba se casando com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Labão revela que ele deve casar a filha dele mais velha primeiro. E depois é que pode liberar a mais nova. Esperto, Jacó faz um acordo com o tio Sabido para trabalhar mais sete anos para poder se casar logo com Raquel. Labão aceita o acordo e Jacó trabalha mais sete anos para o tio. Após cumprir o acordo por causa do casamento com Raquel, Jacó resolve ir embora da casa do tio Labão. Mas Labão o impede do sobrinho ir embora e fecha um acordo com Jacó de ele trabalhar em troca de ovelhas que nascerem de cor diferente. Jacó aceita a nova proposta e com a sua estratégia ele passa a ficar mais rico que o tio dele Labão. Depois de alguns anos de trabalho. Rico, Jacó resolve ir embora de vez da terra de Labão. Jacó se encontra com o irmão e pede perdão ao filho mais velho de Isaac e de Rebeca. Jacó com as suas duas esposas, Lia e Raquel, passa a ter doze filhos e uma filha. Entre os filhos está Zosé. Jacó ainda tem um encontro com o anjo do Senhor e briga pela sua bênção a noite toda. O anjo do Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Jacó ou Israel passa a valorizar Zosé por ser o único filho de sua querida esposa Raquel. Os irmãos com inveja do irmão mais inteligente da família acabam vendendo Zosé aos mercadores do deserto. As cenas finais da novela Gênesis serão o encontro emocionante de Zosé com seu pai Jacó. Que os irmãos o enganaram o anos de que Zosé morreu. Vale resaltar que todo esse resumo ainda pode ser alterado. Comente aí, você vai aguentar segurar as lágrimas na hora da morte de Aram. Deixem os seus comentários. Não se esqueça pessoal de deixar o seu like. Não se esqueça de maneira alguma de se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado pelo Youtube sobre novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado pelo Youtube.